E loteamento, as margens do rio Sucuriú, lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jain e loteamento, as margens do rio Sucuriú, informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. TVC Agora, de segunda a sexta, 11 da manhã, as notícias mais importantes da nossa cidade, de maneira simples e direta. E acompanhando pelas redes sociais, você ainda concorre a prêmios incríveis no quadro Show de Prêmios TVC. Apoio, Oral Sim, sua referência em implantes dentários, verde flora e garden flora, floricultura e paisagismo. TVC Agora. Agricultor. Aqui tem apoio para o seu agronegócio com o Plano Safra. Com nosso atendimento próximo e especializado, você pode fazer mais e crescer com a gente. Juntos vamos encontrar as melhores soluções para o custeio do ciclo produtivo das suas atividades agropecuárias, Investir e inovar na sua capacidade de produção, ampliar suas atividades e reduzir custos. Facilitar a conservação da sua produção para comercializar nas melhores condições de mercado. Aprimorar a industrialização dos seus produtos adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais. Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar. Conte conosco e faça mais com o Plano Safra. Fale com o seu gerente. Se crede. Gente que coopera, cresce. Começa agora pela Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios com André Milton. Bom dia, estamos começando mais um RCN Negócio pela Cultura FM e TVCHD. Hoje um dia bem especial, recebendo meu amigo Igor. O Igor Pierino, empresário, proprietário da Global Informática. Igor, obrigado por ter aceito o convite. Meu doutor, obrigado a você, obrigado a todos pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês. Para fazer esse bate-papo sobre o setor de tecnologia, né? Setor bacana esse que nos proporciona tantas facilidades no nosso dia a dia. Mandar um abraço a todos os ouvintes. Em especial a minha família, minha esposa Aline e meus filhos Victor e Arthur que estão lá em casa. Um grande abraço. Vamos começar esse bate-papo aí. Família linda do Igor. Igor, vamos lá. O Igor nasceu e morou até os sete anos de idade, pequenininho, numa fazenda, né? O pai e o tio tocavam junto a propriedade, mas em determinado momento ficou pequeno o negócio. E aí ele veio com a família para a cidade para tentar a sorte, né? Mudar um pouquinho os rumos aí dos negócios da família. E aí vocês começaram a vida lá. Desde menino você já ajudava em casa, Igor? Isso aí, doutor. Desde novo a gente já trabalhava, né? Acho que é muito normal da nossa geração. As crianças antigamente sempre estavam mais perto dos negócios com a família. E eu me lembro desde muito cedo, assim, nove, dez anos, sempre estava... Meu pai tinha um comércio aqui na cidade de depósito de gás e mexia com a parte de pecuária. Então, vira e mexe, você estava para um lado, para o outro e intercalando ali com a escola. O pezinho da fazenda não tinha tirado ainda não, ainda estava lá. Ainda estava lá, não tinha jeito. Meu pai tem isso até hoje, né? Vive isso. E aí aquilo sempre também teve na nossa criação. Então, estudava na semana, trabalhava no gás à tarde. Final de semana era ida para a fazenda. E assim foi a nossa criação até dos nove, dez anos. E fazia de tudo, Igor. Menino ajudava em tudo, né? Ah, o menino fazia o que dava para fazer, fazia, né? O que eu na idade aguentava fazer, dava para fazer, ele fazia. Mas era muito bom. Eu acho que isso foi muito bom para a gente. Ganhamos uma maturidade e aprendemos aí que as coisas não são muito fáceis. Temos que correr atrás e batalhar. Final de semana não estava no cavalo, ajudava o pai na fazenda. E no meio de semana ajudava a mãe no depósito de gás. Mas dava tempo de jogar videogame. Então, é. E aí você fez até faculdade na área, né? Me fala um pouquinho. Foi aí que você começou a tomar gosto pela tecnologia. Então, exatamente, doutor. Eu, menino de fazenda, é pouco. Era muito pacato naquela época. Difícil. Não tinha quase nada de informação. E aí, quando eu vim para a cidade, em 94, mais ou menos, 93, a gente, aqui, já saíram os primeiros videogames, assim, que estavam mais acessíveis, né? Então, eu tive meu Super Nintendo, Super NES. E daí, ali, a gente gostou daquilo, moleque, né? Moleque, quando tem coisa nova... Eu já fui bom naquilo, já, viu? Muito bom. E daí, depois eu tive meu computador em 96, 97, se eu não estiver enganado. E ali, o computador era algo, um K62500, na época. E aí, aquilo ali foi onde eu comecei, assim, a tendenciar para essas partes, né? Que, naquela época, era novidade. A gente não tinha uma visão de negócio, nada. Ainda era um moleque. Mas eu fui, né? Eu acho que toda criança da época gostava daquilo. Tinha facilidade. Quem pegou a evolução da geração. E, então, quando eu tive meu computador, eu mexia e fui a fuçando. Era fuçado mesmo, assim. Foi aí que você tomou gosto e foi até a área que você escolheu para fazer faculdade. Isso aí. Daí, depois, né? Concluí o ensino fundamental e fui para o curso superior. E daí, resolvi seguir nessa área. A pecuária é uma área já sofrida e tudo. E meu pai falou, ó, vai procurar alguma coisa. E aí, a gente decidiu seguir a parte de tecnologia. Me formei na área, né? E aí, no término da área, a gente que já vinha de família, que sempre teve ali o negócio, a gente procurou montar alguma coisa. Tentar trabalhar com alguma coisa naquilo. O comércio estava na veia, né, Igor? O comércio estava na veia, como diz. E aí, com 22 anos, você tinha já alguma experiência, desde pequeno, em trabalhar com o pai na roça, com a mãe já no comércio da cidade. Com 22 anos, você abre o seu negócio, né? 13 anos depois, seu negócio cresceu. Você tem aí praticamente 15 pessoas. Vocês são em 15 pessoas lá. 60% do seu faturamento hoje vem de empresas. Dentre elas, as grandes indústrias da cidade, né? Como é que foi se capacitar para essas grandes? Você precisou da força do time todo? Como é que foi a caminhada, Igor? Sim, foi... A caminhada é longa, viu, doutor? Foi uma trajetória difícil, né? A gente começamos num trabalho pequeno, batalhamos, formamos... Tínhamos uma equipe bacana, sempre... Sempre nos altos e baixos, mas sempre formei equipes que puderam ajudar a gente a buscar os objetivos. Então, graças a Deus, isso foi um dos fatores que nos proporcionou chegar onde a gente estamos. E no meio dessa caminhada, é natural. No início, a cidade tinha um outro perfil de consumo, então os negócios eram diferentes. A exigência do cliente era totalmente simples, né? E a gente foi crescendo e entendendo essa necessidade das grandes. Quando as grandes começaram a surgir e trouxeram outras empresas agregadas a elas, a gente foi entendendo essa necessidade, essa exigência de qualidade, esse comprometimento que a gente precisava ter de forma diferente. Isso sempre foi algo que eu sempre busquei, assim, a gente sempre procurava... Ofereceu essa segurança pro cliente, esse comprometimento de entregar uma solução pro que ele precisa. Então, quando essas grandes vieram, a gente pôde participar desse crescimento na cidade e a gente foi nos preparando. A gente, né, fomos melhorando nossos processos... Esse arrumar a casa é muito difícil. Esse arrumar a casa é muito difícil. E ainda mais, né, quando você vem... Você não tem uma grande estrutura por trás. É você que tá criando aquela coisa. Você que tá buscando organizar a casa. E aí, a gente, agora, em 2017, a gente participou do PQF, que foi um programa de qualificação de fornecedores, apoiados por essas empresas âncoras, essas grandes empresas, ao qual ele regulamenta, assim, ele ajuda a melhorar os processos da empresa. Então, a gente passa a ter um olho clínico de forma diferente ainda, pra melhorar ainda mais esses processos. Coisas que, às vezes, você comete um erro, o processo teu tem uma falha ali. Então, você, de uma forma geral, às vezes, você vai lá e corrige aquilo lá, mas não vai buscar a origem daquele erro. Então, esse programa, ele faz você buscar corrigir a origem do erro. Então, ah, por que que isso deu errado? Isso daqui deu errado, eu vou lá e resolvo aquilo, mas a gente vamos buscar onde que houve o erro, criar um processo pra aquilo ali, preparar toda a equipe, adequar toda a equipe, pra que aquele tipo de erro lá, a gente não cometa mais, melhore esses processos, né, pra sempre ter uma padronização com a equipe. Muito legal. O mercado de assistência de aparelhos eletrônicos, principalmente, sempre foi muito cercado pela desconfiança do consumidor, né? Porque é algo complicado. Abre-se um produto, eu não conheço, eu não sei que peça tem lá dentro, seja de uma televisão, seja de um computador. E, historicamente, a pessoa pode falar que o defeito que for ali existe, troca uma peça que não precisava trocar, né? Eu vou dar um exemplo até que aconteceu comigo na sua loja, que eu achei muito bacana, né? E aí é por isso que você tá no mercado há tanto tempo, né? Levei meu notebook, e eu não conseguia fazer ele funcionar de jeito nenhum e tal. E, de repente, podia-se falar que seria uma peça do notebook, podia falar que era só o cabo, uma ponta do cabo, não era nem a minha fonte, né? Mas se fosse num outro local, eles podiam falar pra mim que era uma peça cara, etc. E eu ia aceitar e ia pagar o que fosse, né? Mas o seguinte, só se estabelece nesse mercado quem se apoia nos seus valores de honestidade e tem como grande missão ganhar essa credibilidade. A sua base, pra mim, a base sólida da sua gestão ali é essa, Igor. Por isso, você já teve muita concorrência e hoje você tem bem menos concorrência. É um mercado que as empresas não se estabelecem por tanto tempo, talvez por esse motivo. Mas hoje você tem dois grandes concorrentes, na minha visão. O Paraguai, até relativamente por conta da proximidade, preço, e o e-commerce, as vendas pela internet, também por facilidade e preço. Fala pra mim um pouquinho desses dois e qual que é a sua receita pra superar esses dois caras. Doutor, é basicamente isso aí. A gente... Quando a gente montou a empresa, o mercado era uma coisa de louco. Essa desconfiança e essa desonestidade era algo que era absurdo. Você ficava até assustado com o tamanho de desonestidade das pessoas que trabalhavam, que atuavam na área. Então, a pessoa... Por um lado, o cliente não conhecia de equipamentos, ele levava um equipamento e não sabia o que tinha lá. A hora que voltava o equipamento, às vezes, foi trocado, foi retirado peças, enfim. Então, isso pra gente foi algo marcante. E a gente, por vir de berços ali, que preza muito pela sua honestidade, a gente sempre defendeu muito isso e levou isso muito a sério. Então, é um trabalho que a gente faz com a equipe. E isso eu dependo hoje de toda a equipe. A gente não passa mais... Não cuida mais de todos os processos. A gente tem uma equipe que trata todos esses processos. E a gente alinha muito isso para com todos, pra todos terem essa mesma visão de procedimentos, de honestidade, pra manter isso como uma coisa da empresa. Um valor da empresa. Um valor da empresa. E aí, na evolução disso aí, a gente sofre todo tipo de concorrência. Então, temos a concorrência do mercado local, temos a concorrência de Paraguai e temos a concorrência de e-commerce, que nem você disse. Eu acho que os pesos desses três formatos aí, eles foram se modificando ao longo dos anos. Então, inicialmente, em 2008 até talvez 2012, eu acredito que o peso do produto do Paraguai foi um período que afetou mais pra gente, atrapalhava mais. Então, o cliente vinha, cotava com a gente, hora que a gente passava o valor com os impostos e com a nossa margem, o produto ficava caro. O cliente tinha essa visão de falar ah, vou comprar no Paraguai. Então, nesse período, a gente tinha muito isso. E não tinha o que fazer. A gente compra o produto no mercado interno, tem as tributações, tem os encargos. Tem quase 30% pra a mercadoria entrar aqui, né? De 30 a 35, exatamente. Então, não tem como fazer muito milagre. E aí, a gente perdia muita negociação por conta disso. Nesse meio tempo, eu não sei precisar agora exato os anos, mas o governo brasileiro, ele também criou alguns incentivos pro processo de fabricação acontecer dentro do Brasil, nacionalizar os produtos. Então, nesse processo, quando criou isso, ele incentivou muito as indústrias nacionais a importar só a matéria-prima e fazer montagens, fazer fabricação aqui dentro do país. Então, reduzindo os encargos nesse processo. Tornou a indústria nacional mais competitiva. Então, nesse momento, começou a haver uma migração. Daí, a diferença de preço que antes, como, por exemplo, um Paraguai, era muito diferente, o mercado nacional começou a ter preço competitivo pro cliente começar a ver que, assim, não começa a valer a pena ele sair daqui pra ir comprar num lugar longe, sem uma garantia, sem uma facilidade de acesso, sem, né, com riscos e tudo mais, quando a diferença de preço começou a ser... Existe a diferença, mas começou a ser menor. Quando colocou na balança, talvez não valesse a pena, talvez não valha a pena hoje você deixar de ter a sua garantia, a tua assistência por conta do preço. Isso aí. E aí, então, esse movimento começou, falando do Paraguai, ficou nesse formato. Então, começou a perder pra gente, começou a ficar bom o setor nosso por conta desse fortalecimento da indústria nacional e passando a não fazer muito sentido pra pessoa ir comprar lá, né, com todos esses riscos. E, nesse mesmo momento, começou-se a haver um crescimento dos e-commerces. Então, né, a gente já tava passando por um... Resolvendo um problema de competição desleal do Paraguai e começamos a ver o surgimento dos e-commerces ali. E, no início, era tudo, né, era muito, assim, muito problemático. Teve, no começo, muitas empresas dando golpes, enfim, né, muito, muito... Faltava a credibilidade também. Nos últimos anos, agora, hoje o e-commerce é realmente um... É o que mais, hoje, é o nosso maior concorrente. Eu acredito que, de um modo geral, até para as outras empresas que estão estabelecidas no mercado local, o mercado... As empresas locais, hoje, eu acredito que a concorrência entre elas é uma concorrência justa. A gente tem ali uma base de custos muito parecida, né, uma ou outra, às vezes, consegue ter um pouco mais ali de jogo de cintura para um preço, para uma formação de preço. Mas o e-commerce é mais agressivo. O e-commerce é mais agressivo. Então, hoje, eu acredito que o e-commerce, ele está forte, ele... Os grandes grupos se fundem e criam... Mas e como é que joga nesse tabuleiro? Isso aí... Você ganha, por exemplo, no seu atendimento, é na solução, é essa a sua chave? Doutor, realmente é isso aí. A gente busca hoje, leva essa honestidade, que a gente, desde sempre, tem nossa base, e integramos serviços, buscamos vender produtos como soluções. Então, na hora que o cliente, hoje, nos procura, na maioria das vezes, é um cliente que ele não entende do negócio, às vezes ele não quer ir lá e ter que entender tudo o que é um computador, o que é melhor, ele não tem o tempo para ele fazer isso. Então, ele nos procura e tem a confiança da gente que a gente vai montar para ele, vai vender para ele, direcionar para ele algo justo, algo que não vai faltar nem sobrar, não vamos empurrar um negócio e falar assim, ah, eu vou vender preço. Não, a gente não vai vender um produto mais caro do que ele precisa e nem um abaixo que não vai atendê-lo. Até porque eu posso ter uma utilização muito baixa para aquele produto muito superestimado que eu vou comprar e você vende a solução, aquilo que é adequado para o cliente. Exatamente. E nisso daí, a gente consegue, às vezes, ajustar os preços, ao invés dele, às vezes, sem conhecimento, ir lá e comprar qualquer coisa, arriscar, ter os problemas, aqui ele vai ter a segurança de que a gente vai vender algo que vai garantir aquilo que ele precisa. E aí, uma outra questão é o nosso processo de garantia. A gente está local. Hoje, o e-commerce, uma coisa que é muito desvantajosa, que eu sempre falo, é quando acontece tudo bem, realmente, você comprou um produto com preço bom e beleza. Agora, quando você tem um problema, qualquer dele que seja, o produto deu defeito, o produto veio com defeito, atrasa a entrega, quando você precisa falar com alguém, aí eu acho que não existe alguém que teve um problema e tenha um bom relato para falar sobre um problema com o e-commerce. Pelo fato de serem muito grandes, eles não conseguem ter a personalização do que o pequeno tem. Então, a hora que eu vendo um produto para um cliente, se o cliente tiver qualquer problema, esse cliente vai lá na loja, ele vai olhar testa a testa com a gente, com a nossa equipe, e vai poder reclamar, vai poder falar da sua necessidade, do que é que precisa. E a gente, como seres humanos, a gente entende daquilo, a gente entende que, não, ele comprou algo que precisa, então, se deu algum problema, alguma coisa, poxa, o processo é... Está pronto para resolver. Vamos resolver, vamos colocar outra coisa para o cliente funcionar e resolvemos os problemas para o cliente. Então, eu acredito que isso daí é uma das coisas diferentes que a gente ainda mantém hoje, perante esse momento, o mercado... Assim que dá para jogar, né? Bom, eu estou com o Beto aqui muito preocupado com o preço do Playstation 5, até porque o dólar estava 3,99 o ano passado e agora ele está 5,65. Nós vamos falar disso depois do intervalo, vamos falar sobre como o dólar afeta o seu negócio. RCEI de Negócio Beleza e Bem Estar Caminham Juntos Plasti Clínica Três Lagoas Clínica de Cirurgia Plástica Reparadora e Estética O lugar ideal para fazer sua plástica com ampla estrutura, atendimento personalizado e centro cirúrgico próprio Equipe multidisciplinar em ambiente seguro e confortável Agende sua avaliação Fone 3521-3496 ou 99832-7354 Rua Paranaíba 2554 Jardim Primaveril Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados a 10 minutos do shopping Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica Rua interna pavimentada Rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079 Construa sua felicidade aqui Começou a promoção Todo mundo pode investir e ganhar do Cicred Invista a partir de 100 reais e concorra a um smartphone por semana Notebooks Uma caminhonete zerinho E há milhares de prêmios instantâneos Fale com a gente e poupe pelo aplicativo do Cicred Estamos de volta com o nosso RCN Negócios recebendo o Igor Pierini empresário e proprietário da Global Informática Igor, a gente estava falando do dólar famoso dólar que no seu negócio praticamente todo ele é sensível à variação da moeda Eu peguei aqui o dólar exatamente um ano atrás ele estava 3,99 ontem ele bateu 5,65 um aumento de 42% O Brasil por ser um país exportador ele está sendo meio que direcionado a trabalhar com esse dólar alto Me conta um pouquinho desse desafio Doutor, realmente é isso aí o dólar impacta muito o preço dos nossos produtos hoje o setor de tecnologia basicamente mesmo a fábrica nacional que fabrica aqui ele depende de matéria-prima então não tem como não ter reajuste não acompanhar esse aumento de dólar uma das coisas que voltando àquele benefício do incentivo da fábrica nacional é que parte do processo fica nacionalizado então nem todos os produtos conseguem nem todos os produtos acompanham de certa forma sofrem tanto com o dólar tanto com o dólar o Paraguai então nesse ponto sofre um pouco mais do que o produto fabricado aqui sim, exatamente nesse momento por exemplo a gente vê os clientes reportando pra gente que assim não, não compensa no Paraguai porque o dólar está tanto está caro e isso lá no Paraguai influencia 100% então se um produto custa 100 dólar ele vai ser 100 dólar vezes o valor do dólar lá no Brasil quando esse produto passa por esse processo de produção aqui se às vezes um produto custa 100 dólar mas o preço do dólar na fabricação aqui às vezes é 50, 60% da matéria-prima em dólar 40% não é tudo afetado então a gente a gente consegue ter um pouco mais de jogo de cintura nessa questão de preços e aí tem fabricantes que fabricantes não fornecedores que fazem ajustes de dólar frequenciais a cada dois meses a cada três meses agora por último nessa pós-pandemia que houve uma explosão de forma diferente que acabou sendo um ajuste um pouco mais rápido mas afeta muito e faz elevar o preço dos produtos de um modo geral E aí Igor imagino que se você não tiver um negócio muito ajustado em questão de sistema para acompanhar a subida de dólar o quanto você comprou se baixou de novo se subiu você acaba tendo até um prejuízo na sua própria margem se você não acompanhar tudo isso Exatamente hoje sistema acompanhar a gente tem um mix muito grande de produtos tem um estoque que nos favorece hoje no dia a dia com a questão de ponta entrega mas a gente sofre essa dificuldade essa dinâmica de preços com uma variável de fornecedores porque nem todos os reajustes são iguais o dólar sobe então para um grupo de produtos ele representa um percentual para outro grupo representa outro um fabricante vai dar um reajuste na família dele de tanto em tanto tempo e aí a gente como um pequeno lojista a gente sofre um pouco mais essa dificuldade e temos que nos reinventar para acompanhar para repassar isso tudo para o consumidor ou você acaba absorvendo um pouco e essa margem diminui um pouquinho quando aumenta por exemplo 40% do dólar doutor é demais isso daí a gente de certa forma o consumidor sempre acaba sendo a gente repassa de certa forma impostos esses valores essas altas mas a gente consegue às vezes segurar um pouco esses ajustes por conta de estoque e facilidades que a gente tem às vezes com alguma negociação com o fornecedor agora a questão da margem de trabalho é algo que você falou ao longo dos últimos 13, 15 anos é algo que eu vejo cada ano diminui mais a margem de trabalho não tem como trabalhar hoje no mercado que a gente vive com margens que eu trabalhava há 10, 15 anos então a margem diminui muito hoje a gente na formação de um preço para vender um produto eu tenho que considerar fazer esses custos antes de me colocar o produto lá dentro foi justamente o período que o dólar foi disparando foi exatamente o período que você está me falando então que você acabou tendo que dividir esse aumento com o consumidor parte você teve que repassar mas parte você absorveu e diminuiu sua margem de lucro foi isso que aconteceu ao longo desse tempo sim sim exatamente bom vamos lá tem negócios que praticamente não precisa se trabalhar com estoque porque o próprio fornecedor é seu estoque por facilidade por logística etc e tal e aí essas empresas não precisam ter grande volume de dinheiro para estar com um material grande uma variedade enorme de itens parados de um giro tão rápido vendeu pediu chegou entregou é fácil assim parece que o seu setor não é muito bem assim né Igor eu queria que você falasse para mim se essa possibilidade de variação do dólar é o único motivo de você ter que trabalhar com um estoque maior ou não não realmente hoje principalmente eu acho o setor nosso que equipamentos a gente falando de computadores equipamentos aí de hoje acaba sendo necessário primeira necessidade numa empresa eu vejo que a hora que dá um problema é assim como um carro se a pessoa utiliza um carro para trabalhar a hora que deu problema precisa arrumar então onde entra a necessidade nossa de ter um estoque bom estoque que consiga atender a diversidade de peças que existem no mercado então a gente pega equipamentos de 5 anos 6 anos até os equipamentos mais atuais e aí a gente ter esse estoque a pronta entrega é uma das coisas também falando dos nossos diferenciais como a gente sobrevive nesse mercado de hoje eu acredito que é um fator também que contribui para isso esse estoque a hora que o cliente deu um problema ele vai lá a gente tem o produto a pronta entrega a logística do nosso estado o tempo hoje para entregar um produto para mim fazer nesse formato o cliente não consegue aguardar não dá para hoje demora muito para chegar um produto demais demais se eu faço pedido de estado de São Paulo para fora é de 7 a 10 dias no mínimo para receber um produto aqui e aí para o cliente que precisa que deu um problema não tem como aguardar 7 dias para restabelecer um computador porque se o computador parou o funcionário dele vai estar parado como é que o funcionário vai produzir sem o equipamento então essa é outra característica do seu negócio também outra característica precisamos ter esse estoque para poder atender com agilidade e não depender dessa logística que não é tão favorável até 2019 eu vi aqui que o setor vinha em crescimento eu peguei alguns dados aqui a pandemia forçou as pessoas a fazerem duas coisas básicas primeiro trabalharem e estudarem dentro de casa 28% das escolas tinham estrutura para EAD entre particulares e públicas EAD ou ensino à distância todos esses dados depois qualquer um tiver dúvida nós temos as fontes aqui pode mandar um whatsapp para a rede 40% dos alunos da rede pública não tem nenhum acesso a nenhum tipo de aparelho em condições de assistir aulas remotamente olha só os números 83% dos professores brasileiros não se sentiam com estrutura apta de informática e preparados para a pandemia 88% dos professores revelaram ter sido a primeira aula online que eles deram na vida foi durante a pandemia quase 40% das empresas informaram a necessidade de modernizarem suas estruturas e 71% das pessoas necessitavam de algum apoio técnico peça ou produto ou melhoria em equipamento para trabalhar dentro de casa para fazer o home office é impossível com tudo isso eu chegar à conclusão que suas vendas não aumentaram durante a pandemia estou certo ou estou errado está certo doutor quando quando teve a pandemia foi muito a gente ficou muito assustado nunca tínhamos passado por isso presenciado até nossos pais a gente conversava o senhor já viu o que vai acontecer ninguém sabia e para tudo fecha tudo as expectativas nossas foram ruins a gente falou poxa vai parar vai haver uma recessão vai parar tudo e tal mas quando durante o período parado a gente já tem de uma fatia muito boa de empresas então 60% basicamente dos nossos clientes são corporativos e mesmo no período de fechado ali a gente tinha empresas das linhas que estavam em trabalho naquele período que estava fechado e que precisava de produtos para atender então foi retornar a liberação do comércio e a gente retornou já 100% não conseguimos mantivemos toda a equipe e sentimos necessidade de mão de obra estava uma demanda muito boa teve um crescimento muito bom de fato os nossos aumentaram as vendas em 30% nesses 3 meses primeiros lá então num primeiro momento a gente acreditava até que fosse esse processo de adequação o cara a pessoa que vai trabalhar em home office os alunos que vão se adequar ali para trabalhar os profissionais enfim a gente acreditava que fosse aquilo ali mas continuou com uma demanda muito forte de mercado hoje em dia a gente ainda continua tendo um volume bom de negociação e graças a Deus a pandemia para o nosso setor realmente não atrapalhou algo também que eu falo como o setor é fantástico o que seria de tudo tanto da escola dos negócios se não fosse a tecnologia imagina assim as empresas no estralar de dedo elas se adequaram colocaram os colaboradores para trabalhar em casa deram as estruturas de de condição para fazer de casa o que fazia e é um caminho sem volta com certeza anotações interessantes que eu fiz também aqui que é um ponto que eu leio há um tempo sobre isso e me interessa vou falar sobre alguns algumas características do seu negócio por exemplo venda de software tudo dessa época Beto você vai lembrar antigamente você ia comprar o office ou o windows você primeiro comprava em disquetes depois ele vem em cds hoje você baixa ele online e faz um pagamento menor mensalmente para você ter um programa desse armazenamento de dados começamos com a fita cassete fomos para os disquetes passamos para os cds para os pendrives os cartões de memória e agora a gente está nas nuvens pagando também um valor menor mensal para armazenar dados armazenamento e reprodução de música você tinha o vinil depois você tinha a fita cassete o cd o mp3 que você guardava md os pendrives e agora você tem o deezer o spotify pagando por mês também um valor menor mensal a única coisa boa aqui que não morreu foi a rádio se você quiser ouvir música boa sem pagar por mês é na cultura fm né Beto armazenamento e reprodução de filmes você tinha fita vhs dvd bru-ray hoje você tem a netflix e outros amazon prime pra você pagar um valor menor mensal também jogos disquetes cartuchos cd's dvd bru-ray hoje você já tem plataformas como a epic a rockstar que você paga por mês pra ter jogos online ou seja a indústria foi mudando seu modelo de negócio de coisas de venda de coisas palpáveis de produtos materiais pra e sendo substituído por venda de serviços tá num modelo de pagamentos mensais e periódicos onde eu em vez de pagar uma vez só o consumidor vai pagando um pouquinho por mês quero saber se essa leitura minha tá correta e se isso é uma ameaça pro seu negócio doutor isso é uma tendência a gente vê muito forte isso está cada dia mais é presente né as empresas estão vendo que ao invés de vender um produto que ela tem uma receita uma vez só ela quer buscar uma receita recorrente então nada como melhor vender como ao invés do produto vender serviço que o cliente fideliza o cliente precisa daquilo todo mês usa aquilo todo mês e vai pagar um valor por essa assinatura é a indústria da música a gente vê né antigamente o pessoal ganhava dinheiro dos cantores através da venda de CDs e hoje eles tem que se reinventar vender shows e tudo mais então com certeza é um desafio pro nosso negócio a gente fortalece muito isso através da da venda de solução a gente busca a confiança do cliente pra o cliente na hora que precisar de alguma coisa ele lembrar que a gente vai estar ali pra oferecer essa confiança essa segurança pra ele bom por outro lado eu tenho uma indústria em pleno crescimento eu vou até começar agora a gente vai trazer de vez em quando umas imagens aí pra quem tá pra quem tá pelo menos vendo de casa Beto põe pra mim aí um gráfico é uma indústria que cresce absurdamente que é a indústria de games comparando as duas indústrias vou pegar três indústrias de filme de música e de games ela muitos anos atrás era menor de todas há 20 anos pelo menos existe uma previsão de faturamento 180 bilhões de dólares no mercado de games caminhando pra representar quase o triplo das outras duas indústrias juntas hoje em dia jogos com imagens cada vez melhores mais rápidas exigem equipamentos novos melhorias etc mais memória mais placa de vídeo um teclado mecânico um mouse com mais sensibilidade esse é um exemplo em contraponta ao que eu falei do crescimento de serviço lá atrás de que o mercado de produto de peça tá cada vez mais vivo que nunca e também se transforma é isso mesmo né Igor sim sim essa evolução dos jogos ela realmente é muita muito acirrada né a gente os próprios consoles os próprios videogames como eu citei o Super Nintendo em 94 os videogames de lá pra cá o poder de processamento deles evoluiu absurdamente hoje o nível de jogos é realístico é absurdamente próximo da uma realidade você olha uma imagem de videogame você começa a ficar confuso entre realidade e imagem né então isso fomenta o nosso negócio né e tudo o mercado cria muito produto então ele cria o mouse ele cria o teclado ele cria uma cadeira ele cria os LEDs os RGB agora que é a tendência da personalização de equipamentos e isso tudo né fortalece ajuda a gente a ir mantendo demanda de produtos atualização pra rodar esses jogos mais exigentes e isso é renovado a cada quatro anos cinco anos aí sai uma nova geração de consoles uma nova geração de jogos de gráficos de equipamentos e vai forçando o usuário a fazer uma atualização porque se ele não atualizar aquilo ali aquilo ali passa a não rodar e aí né ele quer ter um jogo mais bacana ele quer ter um equipamento diferente e fortalece e fomenta o nosso negócio como disse bom vamos para outro mercado smartphones 83% da população brasileira tem um celular na mão tá Igor 80% das pessoas da classe CDE acessam a internet exclusivamente pelo celular segundo também pesquisa que eu vi aqui brasileiro ao longo do tempo tem trocado os computadores os notebooks pelos smartphones não dá para ignorar essa fatia de mercado como é que é atuar é mais um exemplo e é a pergunta que eu te faço como é que é atuar num setor e acompanhar as tendências constantemente essas mudanças que existem tecnologia é uma área muito bacana mas é uma área que exige muito da gente quem vive na área precisa estar constantemente buscando essas novidades as inovações conhecimentos e a gente ao longo dos anos a gente vem passando por isso vemos presenciando essa necessidade esse surgimento de novas áreas e a gente vem aumentando nosso mix então inicialmente nós éramos uma loja de informática e nós fomos aumentando começamos a trabalhar com a parte de telefonia corporativa depois passamos a trabalhar com equipamentos de controle de ponto e acesso depois com equipamentos de segurança eletrônica e redes e servidores a gente vai aumentando esse mix porque o mercado vai pedindo essa vai tendo essa demanda de novas soluções e é isso o smartphone é um outro mercado é um outro mundo e eu concordo acredito que a gente vê a evolução clara dos aparelhos assim como dos computadores poder de processamento dos smartphones estão cada dia mais potentes e hoje geram uma comodidade muito grande para o usuário poder pagar poder os meios de comunicação falar direto com as pessoas então não tem volta é um formato de uso de consumo que vai a cada dia aumentar mais e ter mais conveniência eu vou falar como é que era o mundo quando você tinha 22 anos que eu pesquisei aqui e você abriu sua loja tá o Fernando o Fernando não o Beto participava de uma comunidade no Orkut né é isso é verdade falava nas salas de bate-papo com o estranho bate-papo do UOL né ouvia a música no MP3 naquele ano 2000 foi o lançamento do MP3 a partir daquele ano as câmeras digitais que você não sabe mais revelar fotos começaram a dominar o mercado as TVs de tubo começaram a vir com tela plana olha que mundo diferente que era o seu mundo e pela primeira vez a Nokia trazia um joguinho num celular que era um jogo da cobrinha o Snake que saia você podia escolher o celular verde ou cinza a tela dele tá hoje a gente já sabe onde nós chegamos e o que a gente tem hoje a pergunta que eu faço pra você uma vivência toda que você tem qual é a tendência pra onde você acha que o mundo deve caminhar em termos de tecnologia e a gente tem que prestar atenção e eu falo isso a curto prazo mas é um curto prazo no mundo da tecnologia que é diferente do curto prazo pra outros setores bacana sua pesquisa fantástico e é isso assim a gente for olhar 20 anos aí de evolução na parte da tecnologia mudou muita coisa eu acho que eu gosto muito do setor acho que é uma área que fascina muito por essa por proporcionar essa evolução tão grande e tão rápida das coisas não só na nossa área não só na área de tecnologia mas em todas as outras áreas a gente olha na área da agricultura na área automobilística assim hoje um carro novo pra pessoa mexer ela vai ter ali um console de computador ali com softwares e tal então não é mais aquele mecânico que tinha as chaves e as ferramentas então isso eu acho que é o bacana da tecnologia proporcionar assim um crescimento fantástico imaginar isso ao longo dos anos é uma coisa eu fico me perguntando pra onde vai o que rumo que vai tomar isso não dá pra não consigo imaginar o que vai acontecer daqui 20 anos eu acredito que muito rapidamente a coisa de 5, 10 anos a gente vai ter nas casas aí essa internet das coisas que hoje estão se falando é o que vai estar aí há 5, 10 anos todos os equipamentos conectados você tendo ali num celular num console qualquer histórico informações e tudo o que eu tenho na minha geladeira as conveniências enfim eu acredito que vai caminhar pra isso e falar assim imaginar mais tempo se a gente olhar 20, 30 anos que não existia nada em 90 como ficar no curto prazo tá bom em 94 nossa em 94 o que era computador como que era meu pai ele é de uma geração que pra ele pagar ele vai lá no banco faz o pagamento e tal e em 20 e poucos anos isso mudou totalmente então imaginar lá pra frente é um desafio vamos imaginar só até o iPhone 15 o iPhone 20 tá bom chega Igor que bacana esse bate-papo muito feliz ter aceito o convite você que é uma pessoa que tá se mantendo e se mantém no mercado tão forte há tanto tempo num mercado difícil tá parabéns pelo seu trabalho pelo seu negócio pela tua história tá obrigado por ter participado obrigado doutor que agradeço obrigado a todos os ouvintes um grande abraço a todos nosso R Sem Negócio fica por aqui sábado que vem eu espero você com mais um convidado durante esse período de eleitoral às 11h10 um abraço até lá as novidades estão na cultura fuma fuma